Queridos irmãos e irmãs que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco, hoje nós meditamos Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros. Inácio de Azevedo nasceu em 1526 em Portugal, numa família rica e nobre. Recebendo cuidadosa educação, aos 18 anos já cuidava da administração dos bens da família. Após um retiro em Coimbra, ele decidiu entrar para a Companhia de Jesus. Aos 26 anos já era reitor do Colégio Santo Antônio em Lisboa. Foi também vice-provincial da ordem. Em 1565, São Francisco Borja, que era superior da Companhia de Jesus, confiou-lhe a inspeção das missões nas Índias e no Brasil. Em 1570, ele veio para o Brasil acompanhado de 73 missionários, distribuídos em três navios. O barco, em que viajava com mais de 39 companheiros, separou-se dos outros dois. E eles foram atacados por piratas franceses calvinistas, que cheios de ódio, decretaram a morte dos padres, a não ser que renegassem a fé. Dos 39 missionários, 31 eram portugueses e 8 eram espanhóis. Todos foram jogados ao mar, alguns já mortos, outros gravemente feridos e outros ainda sem nenhuma lesão. Padre Inácio confessou corajosa e publicamente a sua fé. Morreu com uma apunhalada na cabeça, duros golpes por todo o corpo. E em 1854, o Papa confirmou o culto desses 39 mártires. Irmãos e irmãs, que nós também possamos testemunhar a nossa fé e não renegá-la. O exemplo dos mártires nos mostra isso, que eles, por amor a Jesus Cristo, deram a sua vida. E nós somos chamados também a amar Jesus Cristo nas pequenas coisas, para poder também amá-lo nas grandes coisas da nossa vida. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a você aprofundar nesse amor de Deus e a mergulhar ainda mais em Jesus Cristo na sua vida. a conhecê-lo mais, a mergulhar nesse mistério deste amor, fazendo um retiro na sua própria casa. Me mande um WhatsApp no telefone DDD 11 94 702 7775. DDD 11 94 702 7775. Que eu te enviadei este material. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.